É Natal no Papo de Cozinha! Que tal incluir aí na sua ceia uma receita vegetariana? Já pensou nisso? Então vamos aprender um estrogonofe de cenoura! Pra fazer o nosso estrogonofe de cenoura natalino, você vai precisar de 3 cenouras raladas, 2 dentes de alho, 1 fio de azeite, 2 colheres das de sopa de ketchup, 2 colheres também das de sopa de mostarda, 1 caixinha de creme de leite e 200 gramas de champignon. Bom, ingredientes anotados, agora cozinhar! Isso! E isso começa como? Vamos lá! Ligar o fogo, né? Isso! Você precisa do azeite? Isso! Colocar um pouquinho de azeite, porque com o azeite ele fica muito saboroso! Certo! Tá? Quem gostar de manteiga também, pode pôr! Aí agora eu coloco o alho, aqui tem 2 dentinhos de alho ralado, tá? Certo! Bem raladinho, viu gente? Bem raladinho! Pra ficar saboroso, mas sem ter aqueles pedaços grandes de alho. Ah, já deu uma douradinha, né? Isso, tá bem... Não pode passar também, né? Bem douradinho! Agora coloca a cenoura, aqui tem mais ou menos umas 3 cenouras raladinhas, tá? Pode até fazer... Que rendimento desse prato? Ah, dá pra 5 pessoas comer assim, tranquilo! Sua família dá tranquilo? Tranquilo! Por aqui no papo, tipo... Dá pra comer muito bem! E agora a ideia é a cenoura dar uma baixadinha? Isso! Agora ela vai cozinhar... Certo! Se você quiser fazer ela enquadradinho, também fica legal! Ah, é? Isso! Mas eu gosto mais dela raladinha, que eu acho que ela fica mais saborosa! Dá mais cor também, né? Eu acho que talvez... Fica um molho bem gostoso, depois de pronto! A cenoura, ela já está bem cozidinha! Certo! Tá vendo? Olha, até que tirou aqui, o negócio tava rápido! Isso, bem rapidinho! Ah, tá rápido mesmo! Agora nós vamos finalizar, tá? Eu vou aproveitando, porque eu vou comer depois! Pode colocar um pouquinho de sal, não precisa ser muito, tá bom? Porque ele precisa ficar saboroso, não salgado! Ah tá, não salgado! Exatamente! Dá uma diferença aí, galera! Isso! Se você quiser, pode colocar uma pimentinha também, que fica bom, tá? Hum! Hum! Falou de pimenta pra mim! É! Fica muito bom! Não precisa ser muito, tá? Porque em casa, minhas filhas gostam, meus filhos não! Nossa, ela falou filhas e filhos no plural! Quantas filhas e filhos existem aí? Dois e dois! Menina! Começou cedo! Isso! Mas estou muito feliz! Vamos lá! Quem não, né? É! Agora, Fabi, vamos colocar a mostarda, tá? Tem mais ou menos uma colher bem cheia aqui, tá bom? Certo! Vai esse aqui também? Agora, o ketchup! Eu vou ajudando! Minha parte aqui é o papo e a ajuda, de vez em quando! E em seguida, já o creme de leite, pra que não queime aqui! Tá! Os cogumés, eles estão bem pequenininhos, se você quiser pode até cortar, mas eu acho que eles, assim, vão ficar bem bonitos aqui! Ah, eu também acho! Perfeito! E aí E aí Bom, chegou! Hora da prova dos nove, hein? Sim! Vamos ver! Vamos provar! Gente, vão comigo, né? Afinal de contas, né? Quem trabalhou nesse programa, vem e come! Mas eu vou logo, ó! No estrogonofe! O que, né? Gente, olha, é de surpreender! Posso dizer que entendi porque a família inteira come! Tudo! Porque fica muito saboroso! Olha, e eu ouso dizer que até quem não gosta de cenoura vai comer! Sim! Você não gosta de cenoura? Cozida não, mas tá uma delícia! Que dor! Olha só! Não, tá uma delícia! Milagre de Natal, gente! Não, mas tá uma delícia mesmo! Adorei! Acho que a gente pode incluir aí na ceia natalina, na ceia de ano novo, enfim, é uma opção pra gente realmente ofertar aí pros nossos convidados, né? Sim! Por falar em convidados, vou anunciar que 2020 tem São Paulo Decorações, Cortinas e Peixeiras dando dicas aqui toda semana pra gente! Falando de tendências aqui pra gente no papo, então a gente vai conhecer de tudo, desse mundo, né? Que enfim, tem tecnologia, né? Tem questão de cores, questão do que pode, do que não pode, do que funciona, do que não funciona, do que é adequado, enfim, nós vamos entender tudinho, né? Isso mesmo! Então, gente, vocês estão vendo que a gente já ganhou muito presente, né? Ó, muito obrigada! Eu que agradeço, Fabi! Muito obrigada mesmo! Eu que agradeço! Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço! E, gente, obrigada a vocês de casa que ficaram o ano todo aqui com a gente, só começamos a temporada natalina, começamos assim com o pé super direito, ó! Beijo, até o próximo programa de Natal, hein? Sim! E aí, gostou da receitinha de hoje? Tenho certeza que sim, porque eu adorei! Então, não esquece de dar aquele like pra gente, também se inscreve no nosso canal e, olha, ativa o sininho pra receber todas as notificações e receitinhas especiais como esta. Feliz Natal!